Música Estamos de volta para o último bloco do seu Amazônia agora e olha o programa está quase chegando ao fim mas continue ligado com a gente porque ainda tem muita coisa boa para você acompanhar aqui e dá tempo ainda de você mandar a sua mensagem para a gente pessoal se vocês ainda não tem o número do nosso WhatsApp, então anote na sua agenda e participe do programa mesmo que você não queira mandar ou não possa mandar mensagens agora durante o programa pode mandar também em outros horários, isso tudo para sugerir como você gostaria de ver o nosso programa que assuntos vocês gostariam de assistir aqui no Amazônia agora então eu vou repetir o número para você que não anotou salvar na sua agenda lembrando que aqui no Acre nós ainda não utilizamos o dígito 9 na frente como já é em outros estados aqui da nossa região, como por exemplo no Amazonas bom, enquanto você manda aí a sua mensagem eu vou chamar mais uma reportagem porque foi lançada em todo o país a semana nacional de trânsito aqui em Rio Branco esse lançamento aconteceu na última sexta-feira e tudo isso para trazer para a população várias ações educativas e tentar disseminar a cultura de paz também no trânsito fazer com que as pessoas se conscientizem, mantenham a calma e promovam a paz também no trânsito esse segmento que é tão importante, várias pessoas transitam pela cidade e precisam manter a cultura de paz mais informações a gente vai acompanhar na reportagem de Aracigama e Gilberto Sampaio anualmente 42 milhões de reais são investidos no Sistema Único de Saúde para a recuperação de pacientes envolvidos em acidentes no trânsito o número de vítimas envolvidas atinge todos os públicos desde homens, mulheres, crianças, jovens e adultos e para reduzir o número de acidentes provocados muitas vezes por má conduta na hora de dirigir o Departamento Estadual de Trânsito no Acre aderiu à campanha brasileira para seguir a Programação Nacional de Combate à Violência no Trânsito o lançamento oficial da campanha aconteceu em Rio Branco no estado do Acre nós teremos várias ações desde educação de trânsito nas faixas, nos colégios teremos no dia 22 a chamada o dia sem carro que acontecerá na frente da Polícia Militar com várias atrações de trânsito isso em parceria com várias secretarias Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil então essas ações elas são voltadas para que a população entenda que é uma ação mundial para que nós tenhamos a redução de fatalidades o tema da campanha este ano sugere que cada condutor faça sua parte em busca de um trânsito melhor com os dizeres seja você a mudança que deseja no trânsito a campanha visa influenciar a comunidade a adotar boas ações em uma direção defensiva a gente na semana que vem vai começar a apresentar nas escolas vários temas sobre a semana nacional de trânsito inclusive o meu é o da semana nacional de trânsito seja você a mudança no trânsito e eu como não dirijo ainda eu tento dessa forma incentivar os que já dirigem os condutores a não se preocuparem quando estão dirigindo só com a sua segurança mas também com a segurança dos outros a gente espera essa semana criar uma conscientização dos usuários da via tanto nos usuários pedestres e ciclistas tanto nos condutores esperamos criar essa conscientização e fazer com que se faça cumprir o código de trânsito por meio da fiscalização e por meio da orientação e educação de trânsito visando que haja uma redução dos acidentes de trânsito Bom gente, programa no ar e estão chegando várias mensagens aqui de telespectadores de toda a região chegou agora aqui a última mensagem do Diego de Macapá que diz o seguinte não perco nenhum programa parabéns pelas reportagens Diego, muito obrigada pela sua participação um grande abraço para todos que estão acompanhando a gente aí do Amapá e já que você é de Macapá e mandou aqui a mensagem para a gente nós vamos ter agora uma notícia que é do estado do Amapá e é sobre trabalho infantil esse que é um problema global e enfim, é uma triste realidade em todo o país e lá no estado do Amapá as políticas públicas é claro, assim como em todo o mundo são o que podem melhorar essa realidade vamos conferir A Praça da Bandeira no centro de Macapá ficou assim, lotada todos vieram por uma única causa alertar a população macapaense quanto a prevenção e erradicação do trabalho infantil no Amapá o número de crianças e adolescentes trabalhando vem crescendo mas essa realidade se depender de quem está aqui vai mudar porque o nosso maior interesse aqui é entrar em contato com a comunidade não adianta nós, por exemplo, procuradores ficarmos presos não somente no nosso gabinete se não entrarmos em contato com a sociedade saber o que ela de fato está vivenciando e nesse sentido aqui a gente procura entrar em contato com a sociedade e informá-la acerca do problema e esclarecer a sua forma de evitá-lo Toda essa programação faz parte do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil estudantes de cinco escolas selecionadas como piloto para a realização de sensibilização de professores, alunos e famílias participam do processo de qualificação continuada a ser realizada no decorrer do ano letivo nas demais escolas da rede pública do Amapá O Instituto Inova também aderiu à ação porque defender essa causa vale a pena É sim, é muito importante a gente ver aqui se reunir, tirar dúvidas que a gente tem sobre isso Essa campanha está sendo muito interessante para nós jovens que faz curso a gente faz curso, aprende várias coisas na empresa é melhor do que ficar na rua como a gente vê várias crianças na rua se prostituindo Hoje essa ação 12 de junho é para combater o trabalho infantil, essas irregularidades e o programa de aprendiz é excelente porque faz com que o jovem tenha um lugar saudável para desenvolver uma aprendizagem e que ele tenha um bom crescimento profissional e possa assim adquirir responsabilidade O Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil concluiu no ano passado a etapa da Caravana do Norte contra o Trabalho Infantil Iniciada no ano anterior a caravana percorreu todos os municípios do Amapá realizando audiências públicas e fiscalizações Bom gente, continuam chegando mensagens aqui de telespectadores de toda a nossa região quero mandar um abraço para o Vitor Rangel que mandou uma mensagem para a gente direto de Manaus e ele diz o seguinte galera o Amazônia agora está cada dia mais incrível informações para lá de importantes Vitor, um grande abraço para você muito obrigada Viu pela sua participação esse é o nosso objetivo de trazer informações fundamentais para a realidade da nossa Amazônia e principalmente fazer com que vocês telespectadores se identifiquem com o nosso conteúdo Bom, agora quero falar do aplicativo Eu Amazônia gente, estou caminhando pela rua vejo uma situação diferente você acha que isso poderia se tornar notícia? Pois é gente, por que não fazer essa informação se tornar notícia? seja um lixo na rua para falar sobre coleta de lixo não é coleta pública enfim, são uma infinidade de assuntos que vocês podem sugerir para a nossa equipe através do aplicativo Eu Amazônia olha, você pode baixar o Eu Amazônia gratuitamente nas plataformas Android iOS e também o Windows Phone e é gratuito, muito fácil de baixar gente, muito simples também de usar é só você tirar uma foto e mandar para a gente com um relato de até 120 caracteres sobre assuntos que vocês gostariam de ver noticiados aqui no nosso canal e tem também o nosso site viu gente, se você não tiver um telefone com essas plataformas Android iOS ou Windows Phone vocês podem entrar no euamazônia.com e enviar também o seu relato não é obrigatório você enviar com foto se for com foto, melhor ainda viu gente e tanto as nossas equipes da TV quanto do portal Amazônia Rádio CBN Amazônia a gente está conectado sempre no Eu Amazônia para verificar o que vocês estão comentando o que vocês estão sugerindo para a nossa equipe então gente, baixem o Eu Amazônia ou acessem o site e enviem os relatos de vocês que a gente vai produzir reportagens a partir das suas sugestões viu galera e é muito importante fazer isso porque é também uma forma de você mostrar para a gente como é o seu olhar sobre a nossa região porque muitas vezes a imprensa em geral é claro que não consegue estar em todos os lugares cobrir todas as pautas que a gente gostaria até porque são uma infinidade de assuntos como eu disse anteriormente e a ajuda de vocês é fundamental hoje, viu gente eu já baixei o Eu Amazônia de vez em quando eu sempre sugiro também pautas até para as nossas equipes dos outros estados porque a interação entre os estados que compõem a nossa região é muito importante para enriquecer a cada dia mais a nossa região e também os amazônidos que são quem fazem esse lugar tão maravilhoso para a gente viver bom, mudando de assunto quero falar também do boraver.com.br o nosso site onde você pode acompanhar todo o nosso acervo de vídeos tudo o que foi notícia aqui no nosso canal no Amazônia agora nos nossos telejornais enfim todos os programas são enviados para o boraver.com.br e lá vocês podem acompanhar todos os programas que foram exibidos todas as matérias que vocês gostariam de rever ou se você enfim perdeu algum programa você pode acompanhar lá no boraver.com.br bom gente o Amazônia agora de hoje vai ficando por aqui mas amanhã a gente volta com muito mais informações cultura entretenimento e as peculiaridades da nossa região uma ótima tarde para você a gente se vê então amanhã ao meio dia hora Acre e uma hora hora Manaus até lá tchau tchau